Na Mira Na Mira Na Mira Isso mesmo, a Mariana Rocha tem um detalhe aqui na tela do Na Mira Exatamente, olha, o Talisson Barbolino, de 19 anos de idade, ele já é bem conhecido ali naquela área do Cidade de Deus, lá na zona norte de Manaus O que aconteceu foi o seguinte, o gerente do supermercado lá do Cidade de Deus viu o Talisson furtando cosméticos dentro do supermercado Como eu disse, ele já é conhecido lá na área e não é a primeira vez que ele furta produtos nesse supermercado não, já é a terceira vez que ele é visto ali naquela área do Cidade de Deus Cometendo esse tipo de crime, os policiais trouxeram o Talisson aqui pra delegacia pra tomar os procedimentos cabíveis aí E infelizmente aí o Talisson não vai poder passar o Natal com a família por conta aí de cometer mais um furto no supermercado do Cidade de Deus Eu volto com você ao estúdio Muito obrigado, Mariana Rocha, com as suas unhas avermelhadas Talisson, tava roubando cosmético, é? Hum? Tava roubando uma maquiagenzinha? Ah, tava roubando o shampoozinho Que legal, né, Talisson? A casa caiu pra ti, mano Segura informações Da minha equipe Ele queria ser um revendedor É, ele queria ser um revendedor, minha gente Né, olha só que bacana, Talisson, olha aí Isso tudo era pra lavar a cabeça dele, é? No mínimo esse camarada tinha um horror de lenda e piolho, né? Pra ele tá comprando essa quantidade de shampoo Agora, não era a primeira vez que ele roubava isso Já era conhecido ali na área Ah, mas ele só roubou o shampoo Não matou ninguém, meu amigo A partir do momento que a gente não punir mais ninguém Vai ser terra de ninguém aqui em Manaus Vai ser terra de ninguém no Amazonas, no Brasil todo Se a gente ficar pensando dessa forma Ah, mas roubou só uma marmita Ah, mas roubou só uma galinha Ah, mas roubou só um sabonete, só um shampoo Meu amigo, tem que ir preso Safado Tem que ir preso O shampoo era de alguém Não era do comerciante? Que já paga uma quantidade de imposto absurda aqui no Brasil Pra abrir o seu negócio Deu prejuízo Vai ser preso Vai ficar sem peru Vai ficar sem sede de Natal Vai ficar sem mamãe, sem papai Mas sabe o que eu fazia? Eu espremia esse shampoo até o último Até a última gota na boca do camarada É, ou no olho No olho Cara, eu sou preso Pelo amor de Deus Vem pra cá comigo Olha só meu povo A equipe da Rocam Em patrulhamento Nas proximidades ali da bola do Coroado Avistou dois nacionais Em uma moto de cor preta Em alta velocidade É, em alta velocidade Foi quando a equipe iniciou o acompanhamento Pela avenida André Araújo E deu ordem de parada Através dos sinais sonoros e luminosos É, mas o indivíduo É, na verdade os indivíduos Continuaram a tentativa de fuga Em frente a uma antiga concessionária Aí a equipe conseguiu realizar a abordagem Nos camaradas E na busca pessoal Foi encontrado com o João Vitor Macambeira Que era o garupa Um revólver da marca Taurus Calibre 38 Com numeração suprimida Além de três munições intactas Após a verificação da moto Pilotada por Daniel Fonseca No sistema ali Tá, 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 tá Foi confirmado Que o veículo tinha restrição de roubo Diante dos fatos Os dois camaradas Receberam voz de prisão E foram conduzidos Juntamente com toda a materialidade Dos delitos Ao 12º Distrito Integrado de Polícia Para os procedimentos cabíveis E aí Eles terão a oportunidade De ceiar E passar o Natal Com toda a equipe Do 12º Distrito Integrado de Polícia Um grande abraço Para o pessoal do Do 12º DIP Que deram a oportunidade A esses dois amigos maravilhosos Que passarem o Natal com eles Que fofo, né Os policiais lá Do 12º DIP Vão Vão dar uma oportunidade De eles ceiarem Com todos eles lá Que legal Que bacana É isso Tem que fazer mesmo É Tem que pegar esses camaradas E dar a oportunidade De eles passarem o Natal Na delegacia Que fofo Pelo menos não vão ficar sozinhos, né Pelo menos não vão ficar sozinhos O homem foi preso E o menor foi apreendido Na noite desta segunda-feira Lá na área do Igarapé do Passarinho No bairro Monte Pascoal Na zona norte da capital Depois de serem identificados Como assaltantes Os caboclos foram presos Simples Quem sabe da situação toda É ela A menina Que dificilmente sorri Porque ela é séria Traz a debinha na tela do Namira Coloca ela aí Imagina só a cena, Luiz Os policiais da 26ª CICOM Estavam fazendo o patrulhamento Ali Que é um patrulhamento já de rotina Quando perceberam então os dois O adolescente e o Rafael Ali em atitude suspeita Os policiais pararam Abordaram uma dupla Encontraram com eles Uma faca E uma arma de fogo falso Uma arma de fogo De plástico Eles Que possivelmente Seriam usadas Para tentativas de assalto Ali na localidade O que aparentemente Já era de costume Esse adolescente De 15 anos E o Rafael Foram encaminhados Para o 6º Distrito Integrado de Polícia Onde foi realizado Os procedimentos cabíveis Luiz Muito obrigado Debinha Parece que está virando moda Os repórteres todas De unhas avermelhadas Será que é para botar medo No ladrão? Será que é para botar medo No caboclo? Olha só minha gente O menor de idade Sempre Sempre vai ter menor de idade Gente Infelizmente É essa a situação Eu queria poder mostrar A cara do camarada Sabe? Porque é inacreditável A quantidade de menores de idade Envolvidos em crimes de tráfico De drogas De roubos Aqui em Manaus De furtos Infelizmente Tem aumentado É uma ilusão É uma ilusão Que é vendida para eles De que eles vão ganhar dinheiro De que vão ter nome De que vão ser grandes traficantes Vão ter carro Vão ter casa Mas vai ter cadeia Vai ser recolhido Vai ser aprendido Vai ter histórico Vai ficar marcado E mais cedo ou mais tarde A festa acaba Né? Uma salva de palmas Para o nosso Sexto Dipe Que também deu oportunidade Para uma dupla Aê! Passar Natal na delegacia Que coisa legal Vão cear Vão cear Vão comer peru Na delegacia Vão tomar um vinho Na delegacia E vão ficar presos Na delegacia Que legal Que coisa bacana Que bacana, né? E olha só Ainda não mandou Sua mensagem de Natal Para cá? Manda Que ainda dá tempo Manda para o 993276649 É só até amanhã Depois de amanhã Acabou o Natal É claro É claro Vai ser um ano novo Aí a gente vai Pede ano novo, né minha diretora? A gente pede ano novo Pede ano novo Eu não posso esquecer De mandar um abraço Para o meu querido Meu diretor Que está aproveitando o feriado O meu querido Jorge Atlas Ao meu querido Rayan Costa Também Que é o nosso produtor do Namira E a todos também Que estão nos assistindo Tá certo? E a minha diretora Que está substituindo o Atlas Em alto nível Em alto nível Tá certo? A nossa querida Seyevna Nascimento Ela que é alemã É brasileira É portuguesa É europeia É tudo o que você quiser É tudo o que você quiser Tá certo? 10h34 Meu povo Tem gente mandando mensagem De Natal Coloca na tela Minha diretora Desejar a todo um Feliz Natal Um próspero ano novo Que Deus venha trazer paz Alegria Para a casa de todos nós Feliz Natal pessoal Para vocês Feliz Natal Também Tem gente mandate surveyed Feliz Natal Alegria